Fala galera, Ziegfeld aqui na área, mais uma vez trazendo um vídeo de Bleach e dessa vez nós vamos falar sobre Transcendence, essa nova função que chegou com a atualização 9.2 de Bleach. Galera, tem muita coisa sobre esse transcendente, mas muita coisa mesmo, eu vou fazer algumas coisas pra gente dar uma olhada, pro pessoal novo também que quiser saber como é que faz, e é claro, porque eu também não fiz o meu, então vou fazer com vocês, e assim galera, eu dou a minha opinião pra ver como é que vai ficar, mas mano, o bagulho é doido, velho. Galera, esse Transcendence é um bagulho tão doido que, sei lá, talvez quebre o jogo, ou só mude ele, vai mudar a cara do game, vai deixar ele totalmente diferente. Não sei, a gente tem que avaliar, então vamos começar já do início né galera, o que que é o Transcendente, como que funciona e como que faz. Então vamos pegar o nosso querido Kugo e vamos pegar também aqui, quem? O Kyora, que eu já tenho monstrão né, vamos botar eles aqui, certo? Primeira coisa galera do Transcendente, como eu tinha até comentado no outro vídeo, é que é um sistema voltado pra você usar daqueles personagens dupados que você pegar. Então, quando você pega um personagem cinco estrelas, bota ele pra seis estrelas e tudo mais, nós vemos aqui o level especial, que é o level do seu especial, conforme você coloca no seu próprio personagem outro personagem exatamente igual a ele. Então não tem como você aumentar o especial de outra forma, o único jeito é com gacha, pegando o personagem repetido. Então o Transcendente, antes de mais nada, ele não é algo muito simples também de você fazer. Pô, pode quebrar o jogo? Até pode. Mas mano, fala pra mim, qual é a chance de você pegar realmente o personagem dupado? Muita gente pegou, só que às vezes você pegou de personagem quebrado, o personagem talvez você não vá usar, então tem vários detalhes. Mas na ideia, pra você fazer isso daqui que a gente vai fazer agora, você precisa ter personagem repetido, certo? Então, quando você não tiver o personagem repetido, você vai poder fazer o Transcendente, mas no nível um. Então, todo mundo já começa com o level um barra cinco, se você clicar aqui no set, você tem aqui aberto um um slot pra tá fazendo o Transcendente, certo? Então ele tem um até o último, e o último aqui seria um especial, pra quando ó, esse personagem estiver com o Special Move no level cinco. Então se você tiver no level cinco, você ganha mais um extra. Então, como eu não tenho nenhum level, eu só tenho o primeiro, eu tenho aqui o normal dele, tá? Que seria um. Então eu só tenho um slot aberto que eu posso escolher um dos atributos. Então, aqui você vai ter todos os atributos pra tá escolhendo, e cada slot você só vai poder botar um. Então, feito isso, tranquilo, você vai poder fazer isso com basicamente qualquer personagem teu. Zig, você dá pra fazer isso com um personagem que eu não tenho dupado? Dá. Então, por exemplo, vamos pegar um personagem meu aqui que eu gosto muito. Na verdade, ó, eu tenho dois aqui. Que eu tenho dois, então vamos pegar outro. Não, vamos pegar assim, vamos pegar esse personagem aqui, que é o que eu gosto muito, e vamos dar um set aqui, certo? Então, como ele já tá dois barra cinco, liberou dois slots pra gente tá fazendo. Então, clicou nele. Eu vou colocar aqui SP e dá um OK. Beleza. Colocou o slot de SP aqui no meu personagem, certo? E aqui libera toda a lista pra gente tá fazendo o Power Up. Detalhe, galera, ó. Eu não consigo, tipo, vamos dar um close aqui, ó. Tá vendo? Já ficou lá o meu SP setado, certo? Então, eu não consigo trocar, mano. Não dá pra trocar isso aqui, ó. Colocou uma vez, já era. Se eu clicar aqui, vocês veem que já fechou o meu slot de SP. Então, muita gente pensou, ah, eu vou colocar tudo SP. Não dá. Não dá pra pôr tudo SP. É um atributo de cada. Então, na média, a questão principal aqui é escolher o que você vai colocar primeiro e por quantos levels de especial você tem. Então, se você tiver o level máximo, você vai colocar um de todos. Na ideia, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai colocar cinco atributos e acabou, certo? E vai ganhar um random especial. Mas, se você não tiver o level especial, você tem que colocar aquele que seja melhor para o personagem que você está usando em questão, baseado em build e tudo mais. Então, nesse personagem aqui, eu fiquei mó na dúvida. Se eu coloco SP, é fato que eu ia colocar ataque ou HP ou focos, né? Pra dar mais dano. Então, ataque e SP, baseado em dano. O HP, pra eu ficar mais forte e não morrer tanto. Não sei. Isso daqui eu ainda não sei. Mas, enfim, colocando o atributo que você quer, você vai poder upar ele. E aí, vem o grande detalhe, galera. Como que você upa? Por quê? Isso daqui é quase que como um link slot. A gente tinha um link slot que a gente ia pegando materiais e upando. Mas, na real, os slots de transcendência, ele precisa de alguns materiais, principalmente o material dele. Que é exatamente o material que a gente ganha aqui, o Small Heart Scroll, que pode ser adquirido numa Chronicle Quest, por exemplo. Então, a gente não tem uma nova raid, um novo esquema pra dropar esses itens aqui. E detalhe, coisa que eu nem mostrei, mas aqui, ó, na nossa Gift Box, todo mundo já ganhou um pouquinho de cada aí, ó. Tá vendo? É só a gente recolher tudo aqui, que a gente já pode sair fazendo. Tá vendo? Eu coloquei, certo? Eu só estou ganhando, no momento que você setou que você quer SP naquele slot, eu tô ganhando só 50 de SP, porque ele está no level 1. E aqui vem a brincadeira. Galera, cada slot desse pode ser upado até o level 10. Então, quando você clica no mais, ele já mostra as coisas que você precisa pra upar, e ele mostra a evolução que você vai ter com todo o gasto. Então, nós temos um gasto de 10 para o primeiro level, mais 3 Rogue Yoku, sendo que eu vou ganhar só 25 a mais de SP. Vamos upar aqui, ó, vamos lá. Vamos dar um boost. Beleza, foi pro level 2. Então, clicando no level 2, a gente clica aqui pra tá fazendo de novo, e aí já mudou novamente os itens. Nós temos mais scrolls, e nós temos também mais um outro item aqui, ó, Silver Soul Reaper Scroll. Item que pode ser adquirido no Chronicle Quest. Então, galera, como a gente já pode ver, todos esses levels e upada e tudo mais que a gente vai ter que fazer, além de você escolher bem o atributo que você vai colocar, ainda tem um gasto bem grande em itens que a gente vai ter que usar. Então, vamos entrar lá na loja da Chronicle Quest, vindo aqui em Quest, Chronicle Quest. Detalhe, eu nem abri a minha Chronicle Quest, mano. Então, ó, clicando aqui em Exchange, nós temos aqui, galera, olha os itens aqui, ó. Essence Scroll, esse daqui, se eu não me engano, é só pro level 10. Depois só tem o Medium Heart, Medium Power Scroll, Medium Speed, Medium Technique, Medium Mind. E aí começam os small, né? Então, ó, vocês estão vendo que a gente precisa de saquinhos até umas horas pra você comprar 5 de cada aqui, ó, certo? E ainda tem os Silver Soul Reaper, né? Silver Soul Reaper, Silver Capitão, Silver Hollow, Silver Arrancar, Silver Espada, Silver Yuma e Silver No Affiliation, galera. Essa loja da Chronicle Quest, ela vende também, por exemplo, Rogue Oku e Rogue Oku Will. Aqui eu já vejo que a galera vai começar a jogar mais essa Chronicle Quest só pra poder comprar essas paradas, né? Detalhe, galera, na Epic Ride também apareceu aqui, ó, Transcendence Scroll. Então, ó, dá pra comprar com pontos de Epic Ride também, ó. E detalhe que não é também, né? Porque meio que um e o outro se unem. Porque aqui nós temos o Large, tá vendo, ó? O Essence Scroll, certo? 600 pontos. Mas aqui, ó, Large Heart Scroll. Mano, precisa aqui, ó, de 200 pra comprar 5 do Large. Então, assim vai, né? Golden Soul Reaper. E, mano, um monte de... Cara, tem muita coisa, galera. Meio que precisa de um bagulho pra cada personagem. Então, ó, nós temos aqui uma tabelinha, né? Transcendence. Então, ele tem o Essence Scroll. E todos os itens de atributo. Então, baseado na cor daquele atributo que você vai estar upando. Então, como vocês viram, se você vai upar SP, você vai precisar dessa linha aqui. E aí, quantos ainda tem outro detalhe que vai precisar de um monte. Depois eu vou fazer um vídeo upando no 10 alguém, né? Então, aqui precisa de um vermelho ou outro. E assim vai. Cada um precisa de uma cor. E aí, nós temos a filiação também do personagem que você vai precisar desses outros itens aqui. Então, junta um com o outro, galera. E aqui nós temos o status básico aí de cada um que a gente vai ganhar. Então, como a gente viu, né? Nós temos Stamina, Ataque, Defesa, Focus e Espiritual Pressure. Por exemplo, no level 1, Stamina ganha 100. Ataque 50. Defesa 30. Focus 100. Espiritual Pressão 50. Lá no último nível e aqui, como todos vocês podem ver bonitinho, do level 1 ao level 10. Então, no level 10 nós ganhamos 1000 de Stamina, 500 de Ataque, 300 de Defesa, 1000 de Focus e 500 de Espiritual Pressure. Fechou? Esse é o status. E nós temos o status extra, que o extra é meio loteria, né? Ele pode vir na raridade de 1 até 3 estrelas e ele pode dar também até o mesmo valor do último level que a gente tem lá da parada, né? E detalhe, vamos agora olhar os personagens. Quem tem um personagem que nem eu, tem aqui o Kyora 5 barra 5, já vem tudo liberado. Mas quem não tem, vai ter que fazer. Então, vamos pegar o Kugel como exemplo, né, galera? Meu Kugel, ele tá 1 barra 0. Então, o que a gente tem que fazer pra liberar os slots? Então, como vocês viram, ó, lembrando, o Kugel já vem com um slotzinho liberado. Qualquer personagem de 6 estrelas vai tá com um slot liberado. Mas, conforme você upa o link slot dele, então, ó, vamos lá. 1 Kugel vai liberar 1 aqui. 2 Kugel libera mais 1. 3 Kugel libera mais 1. E mais 1 Kugel, que na real não é Kugel, mas é o... Boringo! Boringo! Com 4 Boringos, eu coloco o meu especial no máximo, porque 1 a gente já tem. Com mais 4, você libera totalmente todos os slots transcendentes pra você tá upando. Então, gastando uma graninha, mais um monte de personagens upado. Liberamos todos os slots de transcendência baseado em especial e também aumentamos o dano do nosso especial move. Isso daqui também aumenta um pouquinho o dano do seu especial quando você usar ele, fechou? Tá liberado. E agora o meu Kugel pode fazer todos os slots como também o meu Kiora poderia tá fazendo, certo? Sendo assim, galera, vamos pegar o Boringo aqui, ó, detalhe, a gente vem aqui e clica no último status. E olha só, pra fazer o último status, que é o status aleatório, depois que você fizer a mesma coisa que eu fiz, ele já tá falando aqui, ó, insuficiente transcendente points. Venda personagens para adquirir transcendentes points. Então, ó, use transcendentes points uma vez pra fazer 20 mil pontos. Então, eu tenho 0 pontos e ele fala pra eu vender personagens, coisa que eu não fazia há, sei lá, quantos milhões de anos. Então, vamos lá nos inventários aqui. E aqui embaixo nós temos o botão vender, né? Olha só, tem dinheiro e tem agora isso daqui, galera. O que significa isso daqui? Opa, aqui eu cliquei em alguém. Vendendo um 2 estrelas dá 5 pontos. Vendendo um 3 estrelas dá 10. Vendendo um 4 estrelas dá 20. E um 5 estrelas daria 1.000. Se você vender um personagem 5 estrelas dá 1.000 pontos aqui. Então, vamos vender um pouco aqui dos personagens pra ver? Vamos vender todos os meus 3 estrelas. Vamos vender uns com aqui. Vamos ver. Mano, tava falando lá que eu preciso de quanto. Olha a grana também que deu. Vamos vender essas orihime velhas aqui. Beleza, 525. Vamos tirar 1 aqui. Vamos tirar 1 aqui. Não, tirou 1 de 5 aqui. Só pra eu ficar com 500. Vender. Olha aí, galera. Tá aqui, ó. Eu vou ganhar 500. Vamos ver. Itens vendidos. Eu não sei se eles aparecem aqui em algum lugar. Esses itens de transcendência. Acho que não. Clicando aqui no último slot. Vocês viram ali, ó. Que agora eu tenho 500 pontos e precisa de 20.000. Galera, não é simples de fazer. Não é simples de fazer, mano. Para e pensa. Vocês viram? Vem de não muito personagem, cara. Mas, mano. Você tem que aplicar esse tipo de coisa só em personagem que você realmente quer. Porque não é qualquer um. É quase que nem... Eu não sei se é igual um link slot da vida, né? Tão difícil quanto. Não é tão difícil quanto o link slot, né? No decorrer do game aí, você vai conseguir juntar a maioria dessas coisas aqui. Só, digamos ali, a Chronicle Quest você vai ter que jogar um pouco a mais, mas também é algo fácil. Não é algo muito difícil de conseguir baseados em itens, entre outras coisas. Eu acho que basicamente é isso. Então, resumindo tudo, para você fazer o seu transcendente slot, você precisa ter personagens repetidos. Tendo personagens repetidos, cada personagem vai liberando um slot. E se você liberar todos os slots, você libera o slot especial de loteria. Cada slot você pode escolher um dos atributos e não vai poder colocar mais de um atributo em cada slot, mas você pode ganhar o mesmo atributo no slot extra com loteria. Então, isso daqui eu vou precisar agora juntar pontos e tudo mais para a gente poder fazer, né? E ver como que sai. Mas a loteria é loteria, então é sorte. Vai depender se você der sorte ou não. E basicamente é isso, galera. Transcendence é uma parada interessante. Vai melhorar pra caramba os personagens, como vocês viram. Mas, na ideia, não é só porque você tem realmente o seu personagem 5 barra 5 que você vai conseguir fazer ou que você realmente vai querer fazer. É um gasto que você tem que parar para pensar direitinho onde vai colocar, como vai colocar e o que vai colocar primeiro, dependendo de tanto de personagem repetido que você tem. Então, vai valer a pena ir atrás de pegar personagens repetidos? Até talvez valha sim a pena, galera. Então, o jogo vai mudar? Vai! Porque agora a gente vai ter um pensamento sobre personagens dupe, o mesmo gato aqui voltar. Será que eu vou jogar? Talvez eu jogue só para fazer o transcendente. Sacou? Então, tem muita coisa aí que a gente vai precisar fazer e no decorrer do game a gente vai descobrindo mais. Basicamente é isso. Eu acho que, se ficou faltando alguma coisa, deixem nos comentários aí que eu, quando realmente for fazer um transcendente level 10 e coisa e tal, e é claro, principalmente quando eu deixar o game com todos os levels ali bonitinho, a gente vê o loteria e tudo mais em ação. Fechou? Mas esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece o like, compartilha o vídeo aí, manda o vídeo também para aquele mano que quer saber como é que faz o transcendente. E, mano, é nóis. Valeu, galera. Tamo junto sempre. Valeu, falou e até. Fui! Boringo, você tem o level do especial, mas eu acho que eu não vou fazer seu transcendência assim não, brother.